Olá pessoal, tudo bem? Só não foqueira na área. Hoje nós vamos comentar o petzinho novo que tá pra entrar aí, que eu não sei o número dele. Eu olhei aqui, eu vi as mudanças, mas eu não vi o número dele. A galerinha da live tá tendo acesso a ele, né? De uma maneira assim, exclusiva, tá? E aí eu vou estar, como é que diz, lendo aqui pra vocês algumas coisas. Eu tô com ele em inglês, mas eu vou... E traduzindo, né? Aquela famosa tradução assim, sabe? Ai, vegana, entendeu? Vai ser um conceito bem diferenciado. Deixa eu botar a tela aqui pra vocês verem. Eu tô fazendo isso em live, tá? Eu sei que vocês aqui do YouTube estão com muita saudade de vídeo e querem vídeo de build, etc. Mas o YouTube não tá mais entregando vídeos longos, então eu simplesmente parei de fazer porque... Ai, gasta muito tempo e eu não tenho esse tempo todo não, tá ligado? Então eu tô fazendo o que, entre aspas, é mais rentável, né? E aí o YouTube só tá entregando shorts, então eu estou fazendo só shorts, entendeu? Eu virei costureiro agora. Faço shorts, camisa, blusas, tudo com a logo da Universona. Se você quiser, o link é na descrição. Sacanagem. Enfim, bora conversar aqui sobre o petzinho, que é o 5.0A. Bom, aqui a gente tem a chegada do Taylon. Isso já não é nenhuma novidade. Já fiz vídeo falando do Taylon com vocês, né? Tipo, gente, o Taylon vai chegar. Ah, pipipipopopós. Daí vocês meio que já sabiam. E agora a gente vai ter um evento aí, que eu também não ligo pra evento. Tem a arena voltando. Aí a gente tem as modificações nos campeões, que é o que nos interessa na realidade, né? A gente tem o Garenzinho aqui, que ele dava 30 de dano, vai dar 40. 70, vai dar 80. 110, vai dar 120. 150, vai dar 160. E continua multiplicando na mesma quantidade de dano de ataque. E a terceira habilidade dele também. Também recebeu um buffzinho, ó, bem vegano, tá vendo, ó? De 20 pra 24, de 17 pra 20, de 14 pra 16 e de 11 pra 12. E também continua com os mesmos multiplicadores de dano de ataque, tá? O Aurelion, eu tava esperando o famoso nerf que ele merecia, mas não veio nerf nele. Veio o quê? Veio apenas uma otimização visual do negócio, tá ligado? Então eu falei, ok, é isso. Vamos ter que continuar banindo a Aurelio. A Sindra. A Sindra, ela teve o HP dela aumentado, tá vendo, ó? Vida aumentada, vida base aumentada. E a gente também tem aqui uma pequena modificação no dano da bolinha dela, né? A Riot achou que a bolinha dela não tava vegano o suficiente. E aumentou nos três últimos níveis, ó. De 110 pra 115, de 150 pra 160, de 190 pra 205. E também aumentou o multiplicador de AP dela, porque acha que a Sindra não tá dando tanto dano quanto ela poderia dar. E realmente eu concordo nisso daí, eu concordo, né? A gente tem também aqui, ó, a Zaira, né? A Zaira, basicamente, ela tá aí um conceito muito vegano. A Riot tá tendo muita dificuldade pra balancear ela, porque tá mexendo nela direto. Eu já acho que ela tá fraca. Aí agora aqui ela ficou mais fraca ainda, tá ligado? Eles diminuíram o multiplicador de AP da passiva dela. E também o dano, né, que o bichinho dá. Eu acho que é isso, não sei. Eu não jogo de Zaira, eu não sei. E aqui a gente tem a primeira habilidade dela, onde eles deram uma bufadinha. Ou seja, mexeram na passiva, mas bufaram a habilidade dela também, ó. Tá vendo? Pra dar um pouquinho mais de dano. Eu não sei se isso vai fazer alguma diferença de fato. Porque eles mexeram, se não me engano, e dizem que não é o dano da planta. Planta do capeta. Enfim, eles deram uma ajustada nela. E vamos ver como é que isso vai ficar. Eu tô achando a Zaira fraca. Então vamos ver como é que isso daí vai ser. Isso daqui já foi uma coisa que eu não gostei. Ziggs, modificação no Ziggs. A passiva dele vai dar mais dano na torre agora. Então ele vai destruir, né? Torre com mais facilidade. E também aumentou o dano do Bouncing Bulb na torre. Ou seja, continuou dando a ideia de dar mais dano na torre. Aqui, a primeira dele teve um buff, tá vendo? De 65 pra 70. Eu acho que não precisa. Eu acho que não precisava. Aumentar a vida, a base da planta e diminuir o scale. É, então foi mais ou menos isso que eu imaginei que fosse. E aí, bufaram ele aqui, ó. Continuou com o mesmo multiplicador. Mas, porra, de 160 pra 265. Como se ele precisasse. E também diminuíram o tempo de recarga da primeira habilidade dele, tá? A Civi, o ricochete dela também, a Riot deu uma mexidinha, deu uma nerfadinha, porque acha que tá muito forte. A Civi é uma boneca que eu não entendo direito. Às vezes ela parece que tá bem, às vezes ela parece que não. Do nada ela começa a te derreter. Enfim, é meio esquisito. Então, aqui ela basicamente vai diminuir o dano do ricochete dela. O Fizz também tá bem forte, tá? E aí a Riot vai dar uma mexida nele, né? Ela deu aqui uma mexida no multiplicador de AP dele, tá? Que era de 55, foi pra 50. Isso aqui já dá uma mexida legal. E a segunda habilidade dele, ela também mexeu no multiplicador de AP, ó. Diminuiu 5% do multiplicador de AP, tá? O resto continuou exatamente igual. Igual, gostasse? Temos o Twitch aqui, ó. O dano de ataque básico dele também foi diminuído, tá? E o por nível também foi diminuído. E na última habilidade dele, na ultimate dele também, ele teve o dano que ganha reduzido. Então, o Twitch, no caso, né? Agora tomou, assim, um volte para o seu lugar de lixo que o time merece. A Yumi aqui eu não entendi. Eu li, mas eu não entendi. Porque olha só. A passiva. Yumi, ataques e habilidades contra inimigo garante ela shield. Então, quer dizer que você não precisa mais descer da pessoa para pegar o shield. Significa que se você acertar o seu Q, você também vai ganhar shield? Eu acho que é mais ou menos isso que quer dizer aqui, né? E também, o efeito vai ser quando ela estiver fora da pessoa e quando ela estiver dentro da pessoa, né? E aí tem o valor do shield, né? Que aqui. Que tá bem menor. 35 mais 25 por nível. Aqui era 50 mais 10. Então, tá bem menor, né? Diminuiu. E o multiplicador de AP continua o mesmo. E aí o tempo de recarga, na realidade, agora vai continuar 18 segundos para todos os níveis. Então, tipo assim... Ah, beleza. Agora você não precisa mais descer da pessoa para pegar shield, mas você ainda vai tomar no teu rabo porque o seu shield vai ser inútil. Quer dizer, fazer um quebra shield acabou, Yumi. E aí é a segunda dela que dá dano, né? Para quando ela está atracada em alguém. Aparentemente, eles vão bufar. Deixa eu ver. É 7.5. Não, ficou 5 mais 0.5 por nível. 0.25 por nível. Ou 16, 18, 40 mais 52. E 5 mais 25 possível por nível de habilidade. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quando ela está atrelada a uma pessoa de dano de ataque, né? Ela está dando... 7. Quer dizer que é de dano de ataque, né? 7.59, aí vai para 8, 14, 20 e 26. Quando é AP, é 8, 11, 14, 17. E aí não tem do AP. Do AP vai ficar como? Do AP vai ficar 16, 28, 40 e 52. É isso? Esses 21 quebrados provavelmente era antes. Não, pô. Aqui, ó. O escudo dela era esse daqui, ó. 35 mais 25 por nível. Agora é 50 mais 10 por nível. Agora, nessa parte aqui, ela... Eu não sei se ela está bufando mais ou se ela está bufando menos. Aparentemente, ela está bufando mais, né, ó. De 7.5 para 8, de 9 para 14, de 10.5 para 20, de 12 para 26, dano de ataque. E poder de habilidade de 8 para 16, de 11 para 28, de 14 para 40 e de 17 para 52. Mais 5, mais 25% por nível. O negrito não é coisa nova, então. Tá vendo? Eu estou fazendo a linha de comparação com isso aqui. Então, basicamente, o que acontece? Eles mexeram nisso daqui e mexeram na segunda dela para bufar mais. Então, a gente vai ter que voltar a banir Yumi? Porque eu acho que ela ficou mais forte, né? Porque se ela for dar 52 de poder de habilidade, mais 5 por nível... Mais 5... Ou seja, dar 57 mais 0,25 por nível... É muita coisa, né? Muita diferença que ela vai fazer quando ela entrar na pessoa. Achei isso muito suspeito. Enfim. Eu achei muito esquisito. Não gostei, não. Quer dizer, gostei porque eu jogo de Yumi. Mas, por exemplo, a passiva dela agora é 18 segundos. Direto, tá ligado? Então, enfim. Vamos ver como é que isso vai ficar na prática. De qualquer forma, a gente não vai ver porque Yumi é sempre banida, né? Então, não dá para jogar de Yumi. Mudança na Aran, ninguém liga. Arena chegando, né? Então, tem os itenzinhos da arena e tem algumas modificações. Nos personagens da arena. Aí tem aqui, ó. Status base dos campeões de modificação. Aí vem falando assim, ó. Não vem dizendo o que fizeram. Buff nessa galera toda, mas que buff? Que status que eles mexeram? Também não sei. Agora, o nerf também vem mostrando aqui. Zed. Caralho. Zed mereceu uma área só para ele, porque ele não é um campeão digno de estar junto dos outros, entendeu? De tão lixo que ele é. Enfim. E aí a gente tem a Hidra Titânica também, que basicamente deram um aumento no range do negócio em que ela explode para frente. A gente tem o Coração de Aço também, que diminuíram o tempo de recarga do dano que ele dá, né? O negócio lá que ele funciona. Tá, esse daqui estão melhorando o agro, né? A mira. Entendeu? E deixa eu ver. Estamos aumentando o peso de ganhar ou perder games relativa com outros fatores. Ah, esse aqui é só melhorar... Tecnicamente eles estão dizendo que vão melhorar a fila, né? Ah, vão melhorar a fila. Vocês acreditam nisso se vocês quiserem. Ó, a gente tem aqui as skins que vão pra vir, né? É Lanterna do Dragão, é sério mesmo o nome disso? Não, não, né? Enfim. Tem essas aqui do Graves do Atrox. Aí tem a da Zeri, tem... Ai, é do meu EZ, vem no dia 14. Ah, é! Vai vir a do EZ, a da Sona e a da Lukis. Tudo no dia 14 de fevereiro. Deixa eu ver. Vou ter que guardar um dinheiro pra comprar essas coisas, eu vi. Enfim. E a gente tem Rainum, Catarina, Samira, Twitch, Lucian, Taylon e Leona vindo dia 23 de fevereiro. Então, primeiro vão vir dia 8, essas dragão aí. Depois, dia 14, tem skin da Sona, do EZ e da Lukis. Tá vendo só como a Rialdi... Gente, já é a segunda vez que sai skin da Lukis, do EZ e da Sona junto. A última foi a Rosa de Cristal e eu comprei. Era a Rosa de Cristal. Lukis, Jarvan, EZ e Sona, eu comprei as 4. Agora, de novo, EZ, Sona e Lukis. A pessoa se viesse do Jarvan também. Puta que pariu, viu? Enfim, vem a Sona Gukin. Provavelmente... Aqui não tá dizendo nada se vai ser gacho ou não, né? Mas a gente tá ouvindo por aí que vai ser, então vai ser. E aí a gente tem a data aqui agora delas. Essas daqui são as únicas que me interessam. O resto pra mim pode se explodir junto, tá ligado? Tipo assim, não vai fazer a menor diferença. Mas essas são as que eu quero. E é isso, gente. Comenta aqui o que você achou das modificações, das datas das skins. Se você tá animada pro modo arena. A Rialdi tá falando que vai mexer na ranqueada. Você acredita nisso mesmo? Comenta aqui o que você achou também. Muito obrigada a você que assistiu esse vídeo. Um beijo no seu coração. Tchau!